ontem na Praia dos Seixas, que fica aqui na capital. De acordo com a polícia, o corpo foi encontrado por uma pessoa que estava passando pelo local e acionou o corpo de bombeiros. Ainda segundo a polícia, o corpo do homem foi levado para o Gmol, onde devem ser realizados exames que vão ajudar na identificação da pessoa e também na descoberta do que teria causado essa morte. Então está feito aí o registro dessa morte aqui em João Pessoa. E um homem de 27 anos foi...